A Câmara Municipal de Osasco promoveu debates sobre a doação de órgãos na manhã desta quarta-feira, dia 20. O assunto ainda é tabu no país e com a pandemia as doações caíram. A fila de espera por um órgão subiu entre 10% e 30%, segundo dados da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, a BTO. O diretor da Escola do Parlamento, Marcos Arruda, entrevistou Marça Ayumi, a vereadora Ana Paula Rossi e Ubiratã Yamada. Abre aspas. No mundo, a taxa de recusa das famílias em fazer doação é de 25%. No Brasil, essa taxa é de 43%, diz a terapeuta integrativa Marça Ayumi. Marça é idealizadora do projeto Doe com Amor, cujo intuito é conscientizar a sociedade sobre a doação. Nós estamos já há 11 anos, 11 anos que nós tivemos essa gratidão de passar por esse transplante e nós estamos nessa divulgação diária, mas eu acredito sim que com a questão do Faustão por ser uma figura pública, ajude muito ainda nessa nossa campanha. Qual é o principal problema que interfere na doação, principalmente aqui no Brasil? A recusa familiar é pelos mitos, por exemplo, achar que depois no velório o corpo vai ficar todo deformado. Isso não existe. O corpo fica como se fosse tirar uma vesícula. Qualquer órgão é como se fosse tirar uma vesícula, a pessoa fica normal. E algumas questões também religiosas e de medo. Hoje em dia não tem mais na cédula de identidade sou doador, porque foi criado um mito também que as pessoas tirariam o órgão antes da pessoa falecer, aquela coisa toda. E não é verdade, não existe. Nesses 11 anos que você já tem esse novo filtro, como é que você se sente? É importante até para as pessoas que estão nos assistindo entender que a vida, ela continua, a qualidade de vida principalmente, né, Ubiratano? Sim, a qualidade de vida. Hoje em dia eu levo minha vida normal. Como de tudo, claro que tem que ser uma coisa regrada, sem exageros. Eu tenho que tomar imunossupressor para o resto da minha vida. Mas, nossa, a felicidade de estar com a minha família e ter minha vida de volta é muito grande. Estamos com o diretor da Escola do Parlamento, Marcos Arruda. Hoje nós falamos de um assunto importantíssimo que é a doação de órgãos. Qual é a oportunidade que nós temos nesse momento para conscientizar as pessoas para fazer a doação de órgãos, que é muito importante para salvar vidas. Nós vimos hoje aqui a Escola do Parlamento, justamente com a TV Câmara, e sobre, é claro, a presidência do nosso vereador Carmonio, que diz que tudo passa pela Câmara Municipal. Então, a gente fica feliz de trazer informação para as famílias que doar é um ato de amor. Nós vimos alguns testemunhos aqui da vereadora Ana Paula, do Biratã também, dando testemunho da importância da qualidade de vida que trouxe. E aí a Escola do Parlamento divulgando. É dia 27, inclusive, agora, na próxima quarta-feira. É dia mundial da doação de órgão. Então, nós vamos divulgar cada vez mais esse tema. E sem esquecer que Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo, veio aqui e não doou só sangue, doou a vida dele para que nós tivéssemos vida. Isso é o maior ato de amor que a gente faz. Deus se doando para nós. Então, quando nós fazemos isso também, isso é um ato de amor, de generosidade, e que a gente possa viver no mundo cada vez melhor, se doando cada vez mais uns aos outros. Mas você que não é doador, e nem precisa, você já agradeceu pelos órgãos que você tem, pela visão, pelo ouvido, pela audição, pelo pulmão, pelo fígado, enfim, pela vida boa que você tem? Não esquece disso hoje, não. Levante a mão e dá glória a Deus. Um abraço, Deus te abençoe. O dia 27 de setembro foi escolhido como o dia nacional de incentivo à doação de órgãos e tecidos. O governo federal lançou uma campanha intitulada Setembro Verde, para estimular a doação e conscientizar sobre o assunto. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde.